Música Vamos lá ver ou que aquele gamer sem pregas falou disso Aquele bosta não entende nada Bons mesmo são os mestres Hoje inclusive eu fiquei sabendo Que os caras estão comemorando lá Que parece que o produtor Do Shadow of the Tomb Raider Parece que falou que o jogo Vai rodar 4K 60fps No Xbox One X Só que você sabe como é a dona Microsoft Então se for 4K dinâmico, 4K checkerboard 4K fake Eles chamam de 4K Já não ficou claro se é 4K nativo E o 60fps Tipo assim Mas é Vai ser 4K 60 Ou vai ter um modo Por exemplo Que vai ter o 60fps Porque o Rise of the Tomb Raider É assim Ele tem o modo performance Ele tem o modo gráficos E tem o modo resolução Se eu não me engano Uma coisa assim Mas os caras já estão comemorando Como se fosse então O negócio é o seguinte 4K nativo Travado 60fps Cravado Os caras já estão comemorando Eu falei para um colega meu hoje Falei hoje para um colega meu Cara, não conte com o ovo No bumbum da galinha Por quê? Porque depois não é nativo Aí ele vai ter que voltar o discurso E falar Não, mas pelo menos está melhor Sabe, velho? É aquilo que eu falo sempre, cara Fake por fake Eu fico no PS4 Pelo menos tem exclusivo Eu não duvido Que essa porra seja fake, não Não, eu também não duvido E eu sou assim Do tipo que eu vou confiar A hora que eu ver A Digital Founder mostrando Só que esse jogo Ainda falta bastante tempo Para ser lançado, né Então vai demorar Até a gente ver A Digital Founder Fazendo uma análise aí Só que eu acho Realmente engraçado Como o Drake falou Como os caras contam Já com o ovo Realmente Ele está apontando No bumbum da galinha E os caras já estão Sodando o rojão, velho Comemorando Foi assim Com o Titanfall 2 Que os caras falaram Que ia rodar em 6K Aí a hora que saiu O patch lá Que a Digital Founder Para analisar O resultado Estava caindo para o 842P Lembra dessa, Drake? Nossa, eu lembro de tantos, cara É, lembro Aí teve O Tomb Raider antigo aí Era exclusivo É, então Aí teve a Não, para falar de resolução Assim, né Não estou falando Nem as vezes Os caras queimaram a linha Estou falando Que eles queimaram Com a resolução Digamos assim Com esse papo de resolução Aí teve uma vez lá Que o produtor Do Projeto Cars 2 Falou que o jogo Ia ser 4K 60fps Os caras Só porque o produtor Falou Rojão Pô, bora, bora Festa, vitória Dez minutos depois Veio o diretor do jogo E falou Não, não vai ser assim Não, velho Vai ter resolução dinâmica E 60fps Não vai ser cravado Não sei o que Fumo E nessa altura Os caras já tinham Comemorado Já tinham feito vídeo Cantando vitória Então Cara, vocês não Aprendem mesmo Matheus Matheus, é o seguinte Eles procuram Um motivo Para alimentar Alguma coisa Algum sentimento De vitória Dentro deles Porque tudo Tudo eles procuram Se por exemplo Microsoft fala lá Nossa Peidamos um milhão De vendas Vamos fazer vídeo Microsoft Peidou um milhão De vendas É desse jeito Não tem nada concreto Nada Mesmo sendo ser concreto Eles sabendo que não é Eles vão lá e fazem Sacou, cara? Não, eu tô ligado Que os caras Eles passam Uma situação de vida Assim, tão difícil Né, cara Eu ser cachista Nessa geração É tão difícil Que eles têm que se Agarrar, né Digamos assim Nessas pequenas felicidades Né, que é o que eles têm Que são essas coisinhas Só que às vezes Eles comemoram cedo demais E aí A felicidade Vira uma tristeza Porque aí você passa vergonha Eu não sei Os caras gostam De passar vergonha Né, velho Normalmente Eles acabam passando vergonha E vocês adoram Passar vergonha Não é mesmo? Passar vergonha Passar vergonha Você é muito fã, meeeeee! Ahahahahahahahahaha! Oh, man! See you next time! Oh, 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 oh... Yeah... Mm-mm...